Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. E vamos falar, então, sobre os acontecimentos mais relevantes dessa semana, e na verdade foram muitos, né? E principalmente acontecimentos que vinham sendo aguardados por todo mundo, principalmente pela eufórica extrema esquerda que estava aguardando o tal vídeo da morte, o tal vídeo que derrubaria o presidente Jair Messias Bolsonaro, o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Enfim, o ministro Sérgio Moro, ele pediu para que fosse divulgado esse vídeo, dizendo ele, alegando ele, que nesse vídeo tinha provas de que o presidente Jair Messias Bolsonaro estaria interferindo, ou estava pensando em interferir futuramente na Polícia Federal. Pois bem, o vídeo, o ministro Celso de Mello, decano, que um ser que nós não devemos nenhum respeito, assim como a maioria dos integrantes da Suprema Corte, são pessoas que não merecem ser respeitadas de forma alguma pelo brasileiro que trabalha e paga seus impostos, porque são pessoas que só querem o mal do país. Eles não são juízes que julgam como eles deveriam ser na Suprema Corte os guardiões da Constituição Federal. Eles legislam, eles invadem a incompetência do Executivo, é o que mais eles têm feito ultimamente, se revezando entre si, cada um dando a sua estocada, uma hora é o Alexandre de Moraes, outra hora é o Celso de Mello, outra hora é o Dias Toffoli, e assim vai. E nesse caso, em específico, o ministro Celso de Mello acatou um pedido do ex-ministro Sérgio Moro e divulgou o tal vídeo, que era uma bomba, o vídeo era bombástico para o governo, segundo muitos diziam em pessoal da imprensa, extrema imprensa, né? Enfim, o vídeo foi divulgado não só as partes onde o presidente tratava sobre o assunto lá referente ao Sérgio Moro, que o Sérgio Moro alegava interferência da Polícia Federal, que na verdade não provou nada, não tem nada lá. A única coisa que o vídeo provou ali, foi que nós temos um presidente que realmente é aquele cara que nós elegemos. É aquele mesmo Jair Bolsonaro que nós elegemos, nas ruas, com o povão, e a portas fechadas, numa reunião ministerial. Ele defende as mesmas coisas, e nós temos que agradecer ao Celso de Mello por ter divulgado isso e ter feito a propaganda já para 2022. E agradecer também ao Sérgio Moro por ter pedido isso, né? Sérgio Moro, uma decepção para muita gente, inclusive para mim, que tinha ele na mais alta conta, como juiz foi excelente, no combate à corrupção ali, apesar de ter deixado muita gente impune, mas não é possível também fazer tudo, um único juiz fazer tudo o que nós gostaríamos que fosse feito no Brasil. Isso deveria ter muitos mais juízes, como ele na época e agora também, para que essa bandidagem realmente pagasse pelos seus crimes. Hoje nós temos ali um exemplo negativo a não ser seguido, né? Um exemplo a não ser seguido, o próprio STF. Por que que eu digo isso? Porque nós temos ali um STF que nunca condena ninguém. Muito pelo contrário. O que mais eles fazem é soltar bandidos, né? Soltar bandidos é a especialidade deles. Nós temos um Renan Calheiros que está lá, responde dezenas de processos até hoje, de vários anos, e simplesmente o Supremo senta em cima e simplesmente não julga. Por quê? Com certeza o Renan Calheiros sabe de coisas ali que se eles condenarem ele, ele pode abrir a boca. Já a doutora Selma Arruda, ex-juíza Selma Arruda, senadora eleita pelo povo de Mato Grosso, sem ter cometido nenhum crime. Muito pelo contrário. Ela apenas teria, segundo as denúncias, teria contratado uma sondagem para fazer uma pesquisa de intenção de votos dela, se era viável ela ser candidata ao Senado. E aí disseram que essa pesquisa foi feita fora da época e por isso ela foi caçada. Rapidamente, em menos de um ano de mandato, a senadora Selma Arruda perdeu o seu mandato. Ela foi caçada. E como eu já disse, nós temos lá Renan Calheiros, nós temos lá Collor, nós temos Aécio, nós temos Gleisi Hoffman, que foi senadora e agora, para não perder o foro privilegiado, foi eleita deputada federal. E entre tantos outros, Humberto Costa, nós temos ali, José Genuíno, nós temos tanta gente ali que nunca foi julgada. E quando é julgado, é absolvido. Mas na maioria das vezes os processos prescrevem lá e essas pessoas ficam impunes. Mas enfim, vamos falar aqui do Celso de Mello com a liberação do vídeo. O Celso de Mello liberou o vídeo na íntegra e todo mundo ali sabia, o Celso de Mello assistiu o vídeo e ele pôde perceber que não tinha nenhuma prova ali contra o presidente Jair Bolsonaro no que se referia ao interesse do inquérito aberto que era a possível interferência na Polícia Federal. Ele viu que não tinha prova nenhuma. Mas por quê? Qual o motivo do Celso de Mello divulgar esse vídeo? E vou mais longe. Qual o motivo do Sérgio Moro pedir para divulgar aquilo ali, sabendo que não tinha nada que provasse contra o presidente? O Sérgio Moro, infelizmente, está fazendo parte dessa quadrilha que está tentando derrubar o presidente. Sérgio Moro é uma peça importante ali, desse esquema. O Sérgio Moro pediu e o Celso de Mello aceitou atender o pedido dele para liberar a íntegra do vídeo ali com o único objetivo de causar atrito entre governadores que o Sérgio Moro sabia que havia ali falas contra governadores, contra outros países, inclusive, e contra o próprio Supremo, no caso do ministro Abram Entraube, que é o ministro da Educação, que falou coisas que nós, brasileiros, concordamos em 100%, que aqueles bandidos deveriam estar na cadeia. Não é nada de novidade nisso. Todo vai fazer uma pesquisa séria, faz uma pesquisa séria entre a população brasileira para ver quantos porcento que gostaria de ver todos esses bandidos, inclusive ali do STF, alguns deles, na cadeia. O que o ministro Abram Entraube disse ali não é nenhum absurdo. É o que a maioria da população brasileira pensa realmente. E aí o vídeo serviu, então, para mostrar que o presidente Jair Messias Bolsonaro é aquele cara que nós elegemos. É aquele cara que quer lutar em defesa do país, que não quer mais esses bandidos nos roubando, e que quer Deus acima de tudo, acima de todos, e que quer defender a família. Sim, a família tradicional, sim. Pai, mãe, filhos. É isso mesmo. Não é defender que o Supremo fique legislando lá para criar formas de famílias que não estão previstas na origem da vida ali, quando Deus criou o mundo. Não. Sinto muito se você pensa diferente, que você acha que tem que ser feito legislação para privilegiar pessoas que são diferentes. Nós não temos que punir ninguém, não temos que prejudicar ninguém por ser diferente, por ser homo, hétero, preto, branco, etc. É como o ministro Weintraub disse lá. Não tem que ser ah, povo indígena, povo... Não, não, não. É todo mundo brasileiro e todo mundo é ser humano. E tem que ser tratado da mesma forma. Afinal, a própria Constituição fala que a lei é igual para todos. E todos têm que ser tratados da mesma forma. Por que privilégios? Porque o cidadão é homossexual, ou hétero, ou o que for. Não tem que ter privilégio, assim como não tem que ser punição. Agora, se a pessoa cometeu crime contra alguém, ah, ele cometeu um crime porque o rapaz era homofóbico, era homossexual, e a pessoa foi lá e bateu ou matou, etc. Tem que ser punido. Assim como tem que ser punido aquele que vai lá e comete um crime contra um hétero. Normal isso. É simples assim. Não tem que diferenciar as pessoas como o PT, como a extrema esquerda sempre fez aí no Brasil. ficar dividindo as pessoas em grupos para criar atrito entre esses grupos. Dividir para conquistar. Esse é o lema da extrema esquerda. E eles ficam indignados e não se conformam, são inconformados com a derrota, com o presidente que ganhou a eleição com o celular na mão e com a tripa para o lado de fora. Eles não conseguem aceitar isso e querem impeachment e querem... E já tem vários pedidos de impeachment, sabe? E o pior de tudo, eles se dizem defensores da democracia. Impressionante. Eles se dizem defensores da democracia agindo dessa forma. Quando tem um presidente que está lá há pouco mais de um ano... Aliás, menos de um ano eles já estavam pedindo impeachment dele. sabe? Então, eles não aceitam. A democracia para eles é só quando eles estão no poder nos roubando. Se tiver alguém diferente, de opinião diferente no poder, mesmo que não seja bandido como eles, eles não aceitam. Não aceitam. E dizem ser democráticos. Então, o vídeo só serviu para fazer propaganda para o presidente Bolsonaro. Para aumentar o apoio popular que ele já tinha. eles falaram os 30% de bolsominios. Tá bom. Faz uma eleição em 2022. Vocês vão ver se são 30% de bolsominio, de gados. Chamam a gente de gado, de bolsominio, chama de robô. É? Só que quando vai para a urna, a robosada vai lá e elege. E assim, nós vamos fazer em 2022. Nós vamos reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Porque ele é o único cara ali que realmente está pensando no Brasil. Agora, a mais nova discussão agora é a cloroquina. A liberação do uso da cloroquina. Gente, nós não estamos num país democrático. Nós temos que ter liberdade de escolha. se eu sou infectado com covid, com coronavírus. Eu estou com covid, que eu possa escolher querer tomar a hidroxicloroquina. Por que que querem proibir? Porque não dá lucro? Porque a hidroxicloroquina não tem mais patente, não vai enriquecer ninguém? Por que que querem aprovar o rendesivir? que também não foi testado? Da mesma forma que a hidroxicloroquina não foi totalmente testada, o rendesivir também não foi. E por que querem liberar o uso dele? Estão apoiando o uso dele e estão demonizando a hidroxicloroquina? Porque o rendesivir dá lucro? Porque enriquece pessoas? São acambadas de hipócritas de canalhas que fazem isso. Canalhas. E esse povo jura defender a democracia. Aí nos chamam de gado, mas aí a Globo vai lá e fala um monte de abobrinha no ouvido deles e eles entram pro curral da Globo e ficam lá quietinhos replicando aquelas conversas fiadas da Rede Globo. E nós é que somos os gados. Nós que somos os gados. Então, a coisa ficou muito fácil agora de saber o lado certo e o lado errado da coisa. É só ver o vídeo lá. Obrigado Celso de Mello, obrigado Sérgio Moro por ter divulgado. É só ver o vídeo que a gente fica fácil de decidir quem é o presidente Jair Messias Bolsonaro de fato. Assista o vídeo e você vai ver. Ah, mas ele fala palavrão. Tá. Você vive assistindo Big Brother e criticando o presidente de falar palavrão a portas fechadas. Tô de olho na sua hipocrisia. Você tá lá assistindo Big Brother, você já teve um Lula falando um monte de abobrinha, agora mesmo o Lula falou que graças à natureza que criou esse monstro do coronavírus, agradecendo por pessoas estarem morrendo pra poder tentar destruir o presidente. E um cara desse vem falar que é um ser humano um cara que já foi presidente de um país. Todo mundo sabia que é um crápula, sempre foi um crápula, mas foi presidente. E ficou aí oito anos, teve mensalão inclusive durante o governo dele e ele ficou oito anos. Agora o Jair Bolsonaro está há um ano e cinco meses no poder sem nenhum crime. Me diga, um crime que alguém no governo tenha pego dinheiro público? Um crime de corrupção no governo? Não tem. Estão querendo tirar o presidente. Voltando ao caso da cloroquina, eles estão agora falando que tem que obedecer a ciência. Tá. Que ciência? Qual ciência? Porque não existe em ciência nenhuma existe unanimidade. não existe. Você pega dez cientistas sobre qualquer assunto, vai ter divergência de entendimento entre eles. Por que que sempre surgem descobertas novas? Porque pessoas não se conformam com aquilo e continuam pesquisando, estudando para descobrir novos remédios, novos astros no universo, no caso da ciência que pesquisa sobre isso? Sabe? Mas não, eles agora acham que a ciência é uma coisa exata. É exata, ela não tem divergências. Não tem divergências. Eu já vi médicos falando que ovo faz mal, que aumenta colesterol. E já vi médicos dizendo que ovo é um excelente alimento. Depois do leite materno, depois do ovo é o alimento melhor que tem depois do leite materno. Já vi médicos falando isso. E quem nunca viu médicos falando que ovo faz mal que aumenta o colesterol? Agora vem falar que a hidroxicloroquina que sempre foi tomada, que sempre foi usada para combate de malária, de lúpus e outras coisas, mais artrite, etc, que sempre foi usada e nunca teve nenhuma mortandade, agora virou veneno. Um remédio que era vendido aqui na farmácia sem receita médica, baratinho, um real, um comprimido. Agora ele virou veneno. Por quê? Porque o presidente Jair Messias Bolsonaro e pessoas como o Trump, pessoas de direita defendem o uso, o Trump está até usando. Agora vocês vão querer me convencer que o Trump, presidente da maior potência mundial, está tomando cloroquina às cegas, porque ele não sabe que faz bem ou faz mal, ele está tomando, porque ele viu Bolsonaro falar, é isso? Deve ser isso. Então, meus amigos, olha, a extrema esquerda, ela vai fazer de tudo, de tudo, junto com a extrema imprensa, que a Rede Globo lidera ali, eles vão fazer de tudo para destruir o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas está cada dia mais claro que o povo brasileiro não vai aceitar isso, que o povo brasileiro está apoiando cada dia mais o presidente, o presidente mais honesto, aliás, o único presidente honesto que nós conhecemos nesse país. Um presidente que não rouba, não deixa roubar, porque nós não temos notícias de corrupção no governo, vai me dizer que esse tanto de gente, esse tanto de oposição, esse tanto de imprensa em cima ali, se tivesse corrupção, eles não teriam descoberto. Aí vai chegar um idiota e ainda falar, é porque ele está escondendo, não está investigando. com esse monte de repórter em cima doido para derrubar o cara, o presidente ia conseguir fazer atos de corrupção escondido. Por outro lado, os bilhões que estão sendo liberados para governos e prefeitos, para estados e municípios, para combate ao coronavírus, estão sendo embolsados. Vários atos de corrupção já foram notificados. Já teve gente presa no Rio de Janeiro, e vai ter muito mais. Inclusive, o governador do Rio de Janeiro vai acabar indo para cadeia. O de São Paulo também, lá no Pará, Santa Catarina, vários, vários lugares já tiveram casos de compras de respiradores superfaturados. A corrupção está rolando solta ali. Mas a culpa das mortes é só do presidente que foi proibido pelo STF de tomar qualquer decisão sobre o assunto. Para ver a que nível que chega a hipocrisia dessa gente. Mas eu vou ficando por aqui, meus amigos, um bom domingo a todos e uma boa semana. Aproveitem, dê o joinha aí, o like, o seu dislike, como diz o Alexandre Garcia. Se você não gostar, pode dar o seu dislike, aqui é democracia. E que tenham todos uma boa semana na presença do Senhor Deus. Falou? abraço a todos.